Música Arandela Eclipse, ela tem características extremamente relevantes para nós da arquitetura. Primeiro pela proporção que ela tem, como ela tem dimensões maiores. Ela é excelente para ocupar aqueles espaços vazios que ficam em algumas paredes. Ela é uma arandela, ou seja, ela traz essa característica de iluminação para as circulações. E ela também tem iluminação indireta, que traz aquele clima, aquele ambiente mais confortável e aconchegante. E são essas características que fazem com que ela seja uma das minhas luminárias preferidas.